E aí, daora, voltando aí, ó, Brasil Capital aí, ó, tentando descolar um bocado, tudo bom descolar muita coisa, não, caralho, e aí, bacana, tudo na Santíssima Paz, Filha da Mãe, Se subir, vai levar, Se desce, 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 vai levar, E aí, 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 E você é o famoso conduzido? Obrigado, driver! Tchau, tchau. 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita porra, o cara deve ter voado lá. Tchau. 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 Um pouco fino e um mamucado. Tchau. 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 Olhei para baixo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Parece que se bate uma vez e o carro fica zoado e aí Vamos lá. 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 Dick! Como assim? Banido? Boa noite! 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 Obrigado. 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 Fui banido permanentemente. Você tem isso clipado, cara? Ah, eu tô em live até, na Twitch. Tá, então o que eu preciso que você faça? Você vai abrir um... Você usa alguma sites, alguma coisa, meu lobby? Nada, meu. Tá, então eu vou te pedir uma gentileza. Você vai pegar esse pedaço da tua live, vai clipar ele, aí eu vou te pedir pra você abrir um títulos aqui em cima, atendimento, assuntos gerais, e aí eu vou marcar a pessoa da programação pra saber por que você foi banido. Pode ter sido algum erro do NPC, alguma coisa, mas aí eu não tenho como ver isso pra você agora, só o pessoal da programação. Beleza? No meio da live, tô banido e tô gravando. É, eu não tenho como te ajudar mais do que isso, infelizmente, porque aí só o pessoal da programação que tem acesso aos bans pra poder ver o que foi e achar onde foi o problema, entendeu? Beleza, meu nobre? Valeu, valeu. Nada, irmão. Boa noite e abraço. É isso. De algum motivo. Valeu.